Edição de hoje do Jornal Dia, edição desta segunda-feira, disputa, Lucie defende frente ampla em Tenezina. A ex-primeira-dama disse que é necessário esquecer ideologias partidárias para a construção de uma frente ampla em torno do pré-candidato Fábio Novo. Aqui você tem uma matéria sobre o homem que morreu após trocar tiros com a polícia militar. A vítima teria supostamente participado de dois homicídios ocorridos neste mês em Avelino Lopes, casos que a gente tratou também agora há pouco com o Raimundo Lima. Esses casos estão sendo investigados lá no município de Avelino Lopes. Aqui nós temos a manchete principal, presidente do Tribunal de Contas do Estado alerta para condutas proibidas em ano eleitoral. Precisa ter cuidado, não só prefeitos, vereadores que vão concorrer à reeleição, mas outros que não estão ocupando cargos públicos, que vão disputar no ano eleitoral, vão buscar o cargo de prefeito, de vereador, de vice-prefeito. Em entrevista exclusiva ao Jornal Dia, o presidente do TCE, o conselheiro Kennedy Barros, comentou, entre outros assuntos, sobre os gastos exorbitantes de algumas prefeituras, com festas e também sobre os valores que foram investidos pelos gestores em publicidade durante o pleito de 2024. É uma situação muito delicada, que é preciso ter prudência de ambas as partes, da corte e dos gestores, mas a corte está lá para fiscalizar, a lei está lá para ser cumprida. Meio ambiente, fórum, debate, finanças, climáticas. Do outro lado, o Raíssa é vice em torneio em Paris, a brasileira ficou atrás apenas, a australiana. Isso foi na etapa de Paris, né? Na etapa de Paris. É a etapa de Paris da SLS. A diferença foi de apenas um ponto, hein, rapaz? Quase, quase ela consegue, né? DR, rodovias são monitoradas após chuvas. É um problema aqui grave, que acontece todos os anos no estado do Piauí. E muitas vezes, se você não consegue fazer a manutenção com rapidez, os problemas aumentam, né? É natural. Você vê aqui, não só nas rodovias federais, nas estaduais e também nos municípios. Na malha urbana também. Aqui tem uma matéria sobre o ato de ontem, a manifestação de ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, Piauí é o estado com o maior número de matrículas na educação profissional. E judocas piauienses conquistam medalha de ouro e bronze. Aqui você tem a reportagem completa no jornal O Dia. E se você quer receber o jornal O Dia, seja na versão papel ou na versão digital, é muito fácil. É só você ligar para o 86-2106-9944. 86-2106-9944.